Aleluia, não abri e fecha de ordem Essa igreja assumirá da terra Quando anjei a trombeira Neste mundo estrugi O meu nome ouvirei Jesus chamar Nilda Santos Marcela Costa Rosilene Gadeira Edilene Ferreira Silene Silva Nilvânia Belo Socorro Marais Marina Carvalho Márcia Carvalho Márcia Carvalho Márcia Carvalho Márcia Carvalho Márcia Carvalho Aleluia Aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu Quando o céu for enrolado E o sol E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Eu ouvirei Jesus chamar Passarão até o mar Mas permanecerá Mas permanecerá Glória e aleluia Glória e aleluia Eu espero Que a sua Que a sua alma há de ser Para mim O meu nome Jesus Cristo Bevo anunciar Passarão até o mar Lão O meu nome rondam Que a Isra Hey Canta Glória, 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 Glória Eu espero ouvir Jesus pra me chamar Mais uma vez, com alegria, diga Glória, glória, aleluia Meu nome ouvir é Jesus, Jesus chamar Em todos, glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus pra me chamar Eu espero ouvir Jesus A me chamar Aleluia Ele vem Te preparou, igreja Jesus vem E eu vou ouvir o meu nome Você vai ouvir o seu nome Jesus chamar Jesus chamar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Jesus vem Ele vem Ele vem Ele vem Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com vacilamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Muito em breve vai sair Uma notícia Uma notícia Que o povo desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Que aqui muito sofreu Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Foi embora Foi embora Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz Alguém com voz Alguém com voz de lamento? Vai dizer Aquele povo foi embora Foi embora Foi embora Olha Onde está Onde está Onde está Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz Alguém com voz de lamento? Alguém com voz de lamento? Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Para a chestnought Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora A steel da замenção Aquele povo foi embora